Item 19, processo artigo 8.500, 233, 2016, 73. Extensão do prazo de concessão da usina intralétrica Porto Primavera, otorgada à Companhia Energética de São Paulo, em decorrência da repactuação do risco hidrológico nos termos da lei 13.203 de 2015. Diretor relator do plano terapetônico. Eu quero fazer uma retificação na deliberação do item 10, considerando que se acompanhou o juízo de reconsideração da área, então a gente vota por, no mérito, negar provimento ao recurso para manter a decisão do juízo de consideração. A gente tinha mencionado que estava catando parcialmente, só fazer esse ajuste para que constinhata. E quanto ao item 19, então a lei 13.203 dispõe sobre a repactuação do risco hidrológico. Em 15 de janeiro de 2016, a SES solicitou a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regulada referente à usina de Porto Primavera. E a usina de Porto Primavera encontra-se concedida acesso sobre o regime de serviço público. E as principais características da usina estão apresentadas na tabela 1. E por meio do Memorando 99, a SRM encaminhou os autos do processo à ESCG para providências contra a extinção do prazo quanto à extensão do prazo de vigência da concedidação da usina de Porto Primavera. E a ESCG, pela nota técnica 629, de 6 de setembro, analisou o processo e encaminhou para a deliberação do colegiado. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução. E em 12 de setembro, o processo foi distribuído a esta relatoria, ao relatório. A Procuradoria, com relação aos itens 19 e 20, a Procuradoria vistou as minutas de resoluções, as quais estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Bom, aqui há um mero cálculo, já está todo normatizado o processo. Então, estou no parágrafo 12, na nota técnica 629, de 2016, a ESCG informou ao HA Porto Primavera que foi concedida acesso em 1978, pelo prazo de 30 anos, portanto, com o termo final em 19 de maio de 2008. As perintenistas apontou, todavia, que por meio da portaria do Ministério 110, a concessão foi prorrogada por 20 anos, contado de 19 de maio de 2008, o que alterou o termo final para 19 de maio de 2008. Assim, a Unidade Organizacional anotou que a extensão do prazo, em decorrência da repactuação do risco hidrológico, alterará o seu final, em vez de 19 de maio de 2008, para 11 de julho de 2008. E, dessa maneira, diante da recomendação da ESCG, julga-se que a extensão do prazo da concessão deve ser formalizada mediante a emissão de ato autorizativo e a celebração de termo aditivo ao contrato de concessão nº 3, de 2004, de 12 de novembro de 2004. Confuco nessa análise, considerando o conselho do processo 48.500.0002.33.2016, de 73, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para, em decorrência da repactuação do risco hidrológico nos termos da Lei nº 13.203, de 2015, alterar o termo final da concessão da usina de Porto de Primavera, de titularidade da SESP, para 11 de julho de 2028. E voto ainda por aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão nº 3, de 2004, de 12 de novembro de 2004, que visa formalizar a alteração do termo final da concessão da usina de Porto de Primavera. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho a relator. Também voto com o relator. Proclama, então, que a diretoria decidiu, em decorrência da repactuação do risco hidrológico, nos termos da Lei nº 13.203, de 2015, alterar o termo final da concessão da UHE Porto de Primavera, de titularidade da SESP, para 11 de julho de 2028. Decidiu ainda por aprovar o termo aditivo, que repercute essa decisão de alteração do termo da concessão. Próximo item. Próximo item.